O buraco é resultado de erosão, denunciado várias vezes pela reportagem do SBT Bragança. Localizado na Floriano Peixoto, próximo à cabeceira da ponte por onde passa o rio Cereja, o buraco tem preocupado os condutores. Diante do isolamento da Naseazeno Ferreira, a Floriano Peixoto é uma das vias alternativas que está sendo usada em dois sentidos, pelo menos neste perímetro. Com grande fluxo, os veículos são obrigados a passar à beira do buraco. Recentemente, a Prefeitura iniciou um trabalho no local, mas no momento está parado. Não há sinalização, o que preocupa ainda mais para risco de acidentes. O SBT tentou entrar em contato com a Prefeitura. Até o fechamento desta reportagem, não obteve resposta.